Música Principalmente para representar os evangélicos nessa cidade. Eu sei que existem muitos evangélicos, existem muitas pessoas, muitos cristãos aqui na cidade de Araraquara. E nós já fomos, digamos assim, muito perseguidos. Eu passei numa cidade que, eu posso falar isso como exemplo, a Igreja Universal já foi perseguida demais há um bom tempo atrás, há muitos anos. E nós não tínhamos um representante, nem na Câmara de Vereadores daquela cidade, nem um deputado federal ou estadual. E nós sofremos durante anos. Por isso, o que me motivou hoje ser um representante dos evangélicos? O que me motivou? Exatamente isso. Porque nós não podemos aceitar situações que nós mesmos, muitos evangélicos, há um tempo atrás, aceitou e tomava aquilo como algo normal. Mas hoje não. Hoje nós estamos representando os evangélicos e vamos trabalhar sim. Porque todos nós temos direito. Em cima disso, nós vamos lutar para trazer o melhor e representar bem essa bancada evangélica. Durante esses 34 anos como pastor evangélico, eu já passei em vários lugares. E vim para Araraquara, fiz mais de 700 visitas. E nessas visitas, eu acabei vendo a necessidade de cada pessoa. Eu conheço cada bairro, eu posso dizer que eu conheço cada bairro aqui da cidade de Araraquara. Atendendo a necessidade da pessoa, mas também conhecendo a nossa cidade. Vendo as suas fragilidades, vendo as suas necessidades. E agora, como vereador, sim, eu vou poder representar cada uma dessas pessoas aqui na Câmara Municipal de Araraquara. Atendendo a necessidade delas, atendendo cada uma delas no nosso cabinete. Então, essa é a minha missão e eu vou levar em frente esse trabalho para ajudar a população araraquarense. Aliás, eu já posso me considerar um cidadão araraquarense. Nós vamos lutar pelos valores cristãos e também pela família tradicional. É algo que respeito todas as bandeiras, independente dela. Nós devemos respeitar, mas eu vou lutar com todas as forças por essas bandeiras. Os valores cristãos e também a família tradicional. Eu não vou citar nomes, mas eu me inspiro justamente naqueles que estão na política hoje e aqueles que também passaram por esse trabalho e não se corromperam. Nós sabemos que vivemos num país onde existe corrupção. Existem aqueles, sim, que se corrompem. Mas também existem aqueles que até hoje estão firmes sem se corromper. Então, a minha inspiração é justamente em cima dessas pessoas. Ser um vereador já é um desafio. Por quê? O vereador não pode fazer tudo. Ele tem seus limites. A gente sabe muito bem disso. Mas nós iremos procurar, lutar com todas as forças para trazer o melhor para Araraquara. Principalmente na saúde, procurar ter uma melhoria. Na educação também, nós vamos procurar fazer isso. E na economia. É lógico, como eu já falei para você, nós somos limitados. Nós não podemos fazer tudo. Queria eu fazer tudo, mas não podemos. Mas aquilo que está ao nosso alcance, pode ter certeza, nós iremos fazer. Dia 15 de novembro de 2020, nós tivemos a eleição. E eu vou procurar, sim, fazer um trabalho com sinceridade, porque quando a pessoa foi até as urnas, ela depositou ali a sua confiança em mim. E o nosso gabinete vai estar sempre aberto para a população de Araraquara. Eu estaria atendendo todos eles, ouvindo cada um, atendendo as suas necessidades. E isso, sim, é fazer um trabalho. Quero fazer um trabalho com sinceridade e justo para toda a população aqui de Araraquara. Durante esses quatro anos, é lógico, nós vamos fiscalizar o Executivo e trazer emendas junto aos nossos deputados, tanto federal como também estadual. E ver a necessidade que cada pessoa tem na nossa cidade. Por exemplo, a zeladoria. Nós vamos procurar ir em cada bairro, ver a necessidade, ver a condição que aquele bairro tem, o que precisa naquele bairro, pois muitas ruas que nós temos passado, nós temos visto, sim, uma necessidade muito grande. Então, durante esses quatro anos, além de fiscalizar o Executivo, nós vamos trabalhar. Nós vamos procurar trazer o melhor para a população de Araraquara.